E uma das provas mais aguardadas, o Porto do Futuro aberta, com recorde de premiação, recorde de inscrição. E ele levou aqui, super disputado, colocou dois cavalos entre os três da final e levou o prêmio. Fala aí como é que é a emoção estar aí entre os três com dois cavalos. Muito feliz de ser campeão em terceiro reservado, né? Terceiro lugar. Quero agradecer a todos que me torcinam, que me confiam no meu trabalho, de me ceder a essas máquinas para eu rincorrer esse Porto do Futuro. E estar de parabéns a todos. Eu falei aqui com o Valtécio Afonso da Fonseca, que ganhou aqui como puxador montando o Thunder Afit, o filho do Troen Afit. Segundo ano consecutivo, o Troen Afit produz um campeão do Futuro aberta. E agora eu vou falar com o Rafael Fernandes de Andrade, que montou Joy Cat Olina. E aqui com o campeão da esteira, ele que estava até comentando, né? A responsabilidade de estar com o vaqueiro experiente, ele confiou em você e levaram o título, né? Verdade, meu amigo. Eu agradeço a primeira metadeira por fazer um título. E avalteço pela oportunidade de estar esteirando para ele, confiar no meu trabalho. Graças a Deus, somos abençoados. Estamos aí, né? Campeões.